Uma nova investigação descobriu um dinossauro que voava com asas de morcego. O fósforo foi encontrado em 2017 numa província na China. O dinossauro terá habitado a Terra há cerca de 163 milhões de anos durante o Jurássico. A espécie tinha a mesma envergadura de uma peda, com 32 centímetros de comprimento e apenas 306 gramas de peso. Tinha uma mimarana larga, lisa e macia, que se estendia do corpo aos antebraços. Em 2007, tinha sido encontrado outro dinossauro desta espécie. Na época, foi batizado de Iki, que significa asa estranha. Os especialistas sugeriram que se tratava de um dos primeiros animais planadores, porque tinham asas semelhantes às de um morcego. Contudo, a sustentação não foi aceita pela comunidade científica. Apesar de pertencer à mesma família, o fóssil descoberto em 2017 apresenta diferenças notáveis comparativamente com o seu primo de 2007. O osso da extremidade superior é mais largo, possui uma cauda curta que termina em vértebras fundidas e tem ainda membros posteriores mais alongados. O líder da investigação, Minnie Yang, diz que a descoberta muda completamente tudo o que sabemos sobre a origem do voo das aves. O que é a liberdade de água não é um �cimento, porque a descoberta muda que termina do voo. O que é uma política de água não é o mais legal que termina no seu? Legenda Adriana Zanotto